Oi e aí pessoal eu sou a Polly se você gosta de jogos, dica de Roblox, item grátis, então já se inscreva no canal, comenta e compartilha para não perder nada e rodinha no pé meu povo porque tem feirinha, temos aqui gente uma cabeça de orelhas de raposa animada, lembrando pessoal que eu vou deixar o link na descrição do vídeo e que esses itens, esses rostinhos aqui animados, eles ficam grátis por pouco tempo, é só clicar em comprar e obter agora. Vamos lá no nosso inventário, vamos ver o que temos aqui gente, temos aqui o nosso novo rostinho, hoje já saiu esse kit fofura, temos também gente, já que eu já fiz um vídeo, dá uma passeada aqui pela Polly, boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.